Acreditamos na gestão do cuidado e para isso, nosso currículo contemporâneo, pesquisa e extensão são focados na formação de enfermeiros preparados para o mercado de trabalho com olhar humanizado, com relações éticas e atitudes seguras. O enfermeiro formado na CETREM dispõe de modernos laboratórios e de parcerias estabelecidas com hospitais e outros espaços de saúde de toda a região para suas práticas, vivenciando experiências que os tornam capaz de reconhecer, planejar, organizar, coordenar, implementar e reavaliar a assistência de enfermagem a sujeitos e comunidade. Venha para a enfermagem! Vestibular CETREM 2020. Viva a experiência! Seja inovação! Conquiste!